Estamos aqui visitando o bairro Lago Encantado, é onde o Estado e a Prefeitura vão iniciar um novo sistema de abastecimento d'água para complementar a oferta de água para a população aqui dessa área. Então, Coroba, é uma ação importante que nós poderemos já assinar na próxima terça-feira no Palácio dos Leões com o governador Flávio Dino, trazendo mais uma vez um benefício importante para a cidade de Itapecuru. Nós estamos aqui, tivemos aqui durante a campanha eleitoral o Lago Encantado, que é um dos bairros abandonados da nossa cidade, esses seis meses com a oferta aqui do governador Flávio Dino e do deputado Marcelo Tavares de um poço, cuja vazão vai ser suficiente para atender não somente o Lago Encantado, mas também o bairro da aviação. Então, nós queremos aqui agradecer, eu e Maurício, o nosso agradecimento ao governador Flávio Dino e ao deputado Marcelo Tavares, que através da CAEMA estão realmente fazendo aquilo que a população precisa, que vem reivindicando ao longo dos anos, que é exatamente a regularização do abastecimento de água. Estamos aqui com o deputado estadual Marcelo Tavares, nosso prefeito Coroba, dando início a um grande sonho, um problema antigo do bairro Lago Encantado e do bairro da aviação. Mas, com o apoio do governo do estado Flávio Dino, com o nosso deputado Marcelo Tavares, iremos regularizar o abastecimento de água dessa região, que é um grande problema que assola essa população. Então, é com muita satisfação que nós agradecemos ao governo do estado e ao deputado Marcelo Tavares. E venho receber essa grande notícia para o bairro do Lago Encantado, a aviação. Creio que aqui, nossos bairros, ficam muito felizes, Marcelo Tavares, por sua visita. Assim, reivindicando um grande problema, não só do nosso bairro, mas da cidade toda, que é a questão de água. E assim, venho já de me convidar para fazermos uma visita nas demais ruas aqui do bairro para trazer melhorias através do seu esforço, assim como está trazendo para o nosso município de Itapecurumirim. E já eu agradeço muito pelo nosso prefeito, doutor Benedito Coroba, que está honrando seus compromissos junto ao nosso prefeito, nosso vice-prefeito, Maurício. E já eu quero agradecer a todos e o meu muito obrigado. Prefeitura Municipal de Itapecurumirim. Transparência e desenvolvimento.